Então, aqui, ó, eu costurei todos, eu tinha feito cinco cortes, lembram? Então, eu costurei todos os cinco e ele sai um lado, ó, o de cima primeiro eu passei pra baixo. Então, o último saiu com a estampa de cima, ele sai assim, ó, essa parte que eu fiz o corte sai com a estampa do outro, né? Porque eu desencontrei as estampas. Você agora tem que fazer um segundo corte, nós vamos virar. O ideal pra fazer esse corte é você alinhar aqui na base de corte e tirar um pouquinho a costura, ou vou fazer um de cada vez, tipo assim, ó. Agora você vai cortar ao meio, tá? O segundo corte agora. Como eu tô trabalhando com dez polegadas, eu vou cortar cinco, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer um corte, vou fazer um individual pra você ver. É como se eu tivesse cinco aqui e cinco aqui. Eu vou dobrar no meio pra ver se é isso mesmo. Ó, aqui, ó, tô com dez polegadas. Deixa eu dobrar. Ó, tá vendo? Aqui eu tenho cinco polegadas em cada lado, só pra mostrar. Então, eu vou abrir. Você pode cortar individualmente. Ó, eu ponho a minha régua. Eu tenho que abrir agora nesse sentido. Depois do... Eu fiz o primeiro corte, costurei. Agora eu vou fazer o segundo corte, tá? De cada um, todos eles. Se você quer cortar todos ao mesmo tempo, você tem que desviar um pouquinho esse... A costura, assim, ó. Você vai botar na sua base de corte e vai desviando pra não fazer um monte muito durinho aqui pra você, vai ficar ruim. Você vai colocar um assim... Não importa a ordem, tá? Se não é a mesma que você costurou, não tem problema. Aí você desvia um pouquinho o outro pra baixo pra desviar a costura aqui, ó. Eu normalmente coloco, assim, uma meia polegada, tá? Vou botando a costura um pouquinho pra baixo, ó. Vou desviando eles assim. Só procuro estar certo aqui e aqui. Aqui você vai desviando, fazendo tipo uma escadinha, ó. Porque aí não fica aquela pilha grossa aqui de costura. Ó. Isso é se você quer cortar todos ao mesmo tempo. Mas aí tem que ser bem, tá vendo? Bem certinho. Tem que ficar essa camada bem, desvia aqui. Aí não fica aquele monte de costura e eu faço a mesma coisa. Eu coloco aqui a régua com cinco polegadas. Ou se tá trabalhando em centímetro, doze e meio. Porque você tá trabalhando... Lembra? Você tá trabalhando com vinte e cinco centímetros, a metade seria doze e meio. E eu corto. Então, aqui eu corto todos ao mesmo tempo, tá? E ou eu corto um de cada vez, como eu fiz aqui. O que que eu faço agora? Quando eu falei no começo que era pra ter bastante estampas... Eu vou dar uma ideia pra vocês. Uma média... Esse meu aqui tem uma média de quarenta estampas diferentes, tá? Essas camadas de layer cake, normalmente, eles vêm com quarenta estampas diferentes. Quando você... A partir do momento que você fez esse corte... Que agora vem a montagem do trabalho. Que vai dar a sequência de virar e desvirar pra fazer as fileiras. Antes que eu me esqueça, deixa eu falar desse meu. Aqui nós temos sete bloquinhos. Porque agora nós vamos fazer a partir desse corte, nós vamos montar os bloquinhos. Então, aqui eu tenho uma fileira com sete blocos e aqui por seis. Então, ele tá seis horizontal e sete vertical. Esse bloquinho aqui, ó. Agora, a partir desse corte, eu faço a montagem do meu bloco, tá? Então, como é que eu vou fazer essa montagem agora? E depois que eu vou fazer as fileiras. Aí, você vai pegar a estampa de um com a estampa de outro. Aí, você vai misturar até o bel prazer. Como é que eu faço essa mistura, então? Então, eu posso virar assim, ó. Eu tenho um... Eu posso virar vertical grande e horizontal pequeno, tá? E coloco o outro do mesmo jeito. Aí, eu coloco esse aqui, ó. Vertical aqui e horizontal lá. O importante agora é a segunda costura. Nós tivemos a primeira costura, cortamos ao meio. Agora, nós vamos fazer... Na segunda costura que eu vou misturar os blocos, tá? Eu vou misturar um com o outro, que daí vai me resultar aqui o bloquinho final, ó. Essa parte aqui vai ficar horizontal, vertical, vertical, horizontal. Sempre assim. Então, agora eu vou costurar umzinho só pra vocês, porque já deu pra entender. E o que é bom desse projeto é que não tem encontro de costura. Então, ele torna-se um projeto bem fácil. Eu vou costurar um aqui e já tenho todos os demais costurados pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Se você começou trabalhando com a costura aberta, você vai abrir todas as costuras. Agora, eu abro essa daqui também. Eu passo novamente, eu levo todos, eu costuro todos. Porque agora eu vou começar a misturar os tecidos. Agora que eu vou fazer aquilo que tá lá atrás, aquela sensação que você tem de mistureba de tecido, misturança ali. É agora, nesse passo que você vai fazer. Então, você vai de novo, eu vou fazer todas as montagens que eu quiser. Ah, eu não gostei esse com esse aqui. Eu já tenho um aqui que achei que ficou parecido. Então, eu vou montar esse aqui agora com o outro. Ah, agora, você tem que cuidar disso aqui, ó. O ruim de você trabalhar com poucas estampas é que eles começam a repetir no mesmo trabalho. Tá? Então, quanto mais variedade de estampas você tem, melhor. Aqui, ó. Aqui já repetiria aqui, tá vendo? Ó, esses só vão se repetir. Então, o que eu tenho que buscar? O que não vai repetir é esse aqui. Então, quanto mais estampas você estiver trabalhando, mais chance de misturar bastante sem repetir, tá? Então, esse é o segundo passo. Aí, já entenderam, né? Então, eu não vou costurar mais, porque vocês já entenderam. Aí, misturam todos que vocês queiram. E agora, como é que nós vamos montar as fileiras? Deixa eu desligar meu ferrinho aqui, que ele fica aqui fazendo o clique aqui. Pronto. Então, o que que eu faço agora? Quando eu tenho todos os meus bloquinhos costurados, eu vou montar as fileiras. Lembra da concha de retalhos? É mais ou menos parecida com aquela. Porque agora eu tenho o meu bloquinho, aí eu vou juntar um bloquinho com outro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas fileiras. Esse aqui tá meio amassadinho aqui. Como é que eu vou construir essas fileiras? Eu tenho que ter... Você vai botando uma etiqueta assim, ó. Primeira fila. Se eu fiz esse primeiro na vertical, o seguinte eu faço na horizontal. Tá vendo? Então, eu tenho vertical com horizontal. O seguinte eu vou inverter. Horizontal com vertical. O outro volta como se fosse o primeiro lá, vertical, horizontal. Tá? Procura não botar as mesmas estampas muito perto. Então, como eu falei, pra isso você vai ter que ter bastante estampa, ó. Pra ir fazendo bastante variedade de tecido. Então, como vocês estão vendo aqui, ó. Eles não são estampas muito bonitas. São os retalhos que eu tinha no ateliê. Mas dá pra entender o trabalho. Aí, o que você vai fazer? Você vai montar as fileiras. Que aqui no meu trabalho, eu trabalhei com elas de cima pra baixo. Tanto faz você trabalhar vertical quanto horizontal. Tá? Isso vai depender do tipo de trabalho. Se você quer fazer uma colcha. Esse aqui é uma manta de sofá. Ele daria até pra colcha de solteiro. Precisaria ter uma ou duas fileiras a mais. Mas ele é indicado pra colcha de... Pra manta de sofá. Mas dá pra fazer colcha. Uma colcha de solteiro. O que você quiser. Eu vou costurar. Então, a primeira coisa. Como eu já falei lá naqueles outros trabalhos. É você montar as fileiras pra você fazer essa mistura dos teus blocos com as cores, né. Dos retalhos que você trabalhou. Porque senão eles vão saindo tudo muito próximo. Tá vendo aqui? E depois você faz a fileira dois. Então, a fileira dois você vai inverter também, ó. Se eu fiz aqui... Comecei a fileira um com o vertical. A minha fileira dois vai ser horizontal. Vai ser assim. Porque aí eles vão ficar todos desencontrados. Desencontrados. E é bom... Bom... Porque... Eu não tenho encontro de costura. Ó, eu vou costurar esse com esse. Eu não tenho encontro de costura. É um trabalho muito bom de fazer. É muito fácil. As costuras só vão se encontrar depois aqui, ó. Então, eu vou costurar... Deixa eu montar a primeira aqui, a segunda fileira pra vocês. Ó. Então, se aqui eu comecei a horizontal, aqui eu boto ele em vertical. Ó. E automaticamente eles vão desencontrando. Porque sempre quando eu tenho um vertical, eu tenho os pequenos na horizontal. Vai sempre fazendo assim. Então, eu vou sempre desencontrando. Ó. Então, aqui eu volto agora pra horizontal. Igual o meu da frente. E assim eu vou pregando uma fileira na outra. Então, qual é o pulo do gato pra você fazer isso aqui? O que que é bom? É você construir primeiro as fileiras. Alfinetá-las pra você dar essa misturada nas cores, geral. Dependendo do tamanho que você queira fazer. Aí você vai alfinetando uma na outra. Aí, porque depois você vai ver assim, ó. Ah, mas esse não ficou bom. Lá em cima ficou muito verde. Eu vou trazer um de lá aqui pra baixo. E assim você vai trocando, tá? Então, é uma forma de fazer uma harmonização melhor com esse tipo de trabalho. Não é já ir cortando e costurando, cortando e costurando. Primeiro monta tudo, vê se tá bom. Constrói as fileiras. Vai etiquetando as fileiras. Fileira 1, fileira 2, fileira 3, 4. Quantas você queira fazer. Então, aqui eu vou costurar uma na máquina aqui pra vocês. Vou dar uma paradinha. Vou passar essa aqui que tá meio amassada. e vou costurar uma e... Pra vocês verem como é fácil, tá bom? Tá bom? Ó, aqui eu costurei um bloco no outro, já começando a pregar as fileiras. Então, aqui, ó, esse trabalho aqui que eu dou pra gravar a aula, eu fiz com a costura deitada, tá? Ó. Então, se você começou aqui, eu fiz deitadas, essas aqui. Se você deitou as primeiras costuras, você deita todas. Ou pode deitar essas e abrir essas, tá? Essas últimas também, também não teria problema nenhum, ó. Se quiser trabalhar com essa aqui aberta, você abre. Se quiser trabalhar deitada, você deita, tá? E assim você vai pregando as tuas fileiras, ó. Então, se você marca com uma etiqueta e vai observando a posição pra não virar. Porque se você tem essa daqui de um jeito... Aqui eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Se você tá com essa aqui, né? Aqui tá certo, ó. Vertical, horizontal, vertical. Aí, se você se equivocar e vai chegar... Faz essa daqui do mesmo jeito, ó. Não dá certo, olha ali, ó. Eles coincidem, tá vendo? Então, é um trabalho que ele vai sempre formando... Ó. Quando você vai desconhecidindo eles, né? Um vertical, um horizontal, eles vão também... O que é bom desse tipo de trabalho é que ele não tem encontro de costura. É bem fácil de fazer. Então, eu já dei as medidas. Já falei desse tamanho aqui, tem sete por seis blocos. Desse aqui, né? Desses bloquinhos aqui. E agora eu vou falar da borda. Só que tá faltando atrás o forro aí do percal. Tá? E essa borda aqui, ó. Essa borda fininha, ela tem uma polegada e meia por quatro centímetros. Quem estiver trabalhando em centímetros. Uma polegada e meia ou quatro centímetros. A mais larga tem dez centímetros ou quatro polegadas, tá? Pra esse tamanho. Também, se quiser fazer a borda mais larga, fique à vontade. E o viés aqui, o debrum, o viés, é duas polegadas e meia. Ou em torno de seis... Cinco, seis centímetros e meia você poderia usar pra fazer o debrum. Tá bom? Então, é isso aí, nosso tutorial de hoje. Espero que tenham gostado. É um trabalho muito fácil de fazer. A gente fez um passo a passo bem apuradinho, né? Pra... Bem detalhado. E sigam minhas dicas. Trabalhem com bastante variação, assim, bastante retalhos. Que quanto mais colorido, melhor até pra você compor, melhor pra trabalhar. Tá? Compartilhem com as suas amigas. Inscrevam-se no nosso canal. E nos acompanhem também no Instagram, YouTube e Facebook. Tá bom? Um beijo pra todos e até a próxima. Beijo! Tchau, tchau.